Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Alanius Tsung aqui com vocês. Olha aí, meus amigos, eu estou aqui com ele, cara. O homem que será protagonista do vídeo de hoje, Alanius Tsung com vocês aqui, porque temos que fazer a evolução de Fatalities dos personagens? Sim! E é claro que uma hora nós íamos chegar no Xangão, rapaz, que está aqui pra poder falar com a gente como foi fazer os seus Fatalities aí em cada uma das edições que apareceu. A gente vai até aproveitar pra poder perguntar pra ele por que ele tirou aquele período de férias ali no Deception. Então, antes de a gente começar a falar sobre tudo isso, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa o poder, fica esperto e vem com a gente. Não se esqueça novamente de nos seguir nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo pra vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alanius, então vamos lá. Alanius Tsung, por favor, meu amigo, comece falando aí como foi fazer os primeiros Fatalities aí que você nos mostrou no Mortal Kombat 2, cara. Foi divertido, hein? Os dois primeiros Fatalities que eu queria comentar são conhecidos e a gente vai começar por aquele mais comum da gente ver que é o que rouba a alma, né? Ele levanta o personagem ali, suga a alma e o cara vira um treco verde ali. Eu só não entendo por que que no jogo eles reproduziram aquele negócio verde, porque era só pro cara ficar mais pálido. Eu falei pra eles, falei, ó, veja bem, o cara sem a alma, ele vai ficar pálido e tal, mas não, né? Resolveram fazer um treco podre ali. Parece uma versão fraquinha do Something, tá ligado? Pois é, não deu pra poder entender muito bem realmente ali, porque fica um personagem todo verde com a cuequinha. E o Alanius foi bem claro, ele continua com as suas roupas e tudo mais, ele só fica um pouco mais branco. Como acontece no filme do Mortal Kombat ali, que o Alanius instruiu e eles seguiram a recomendação. E é um Fatalities que eu particularmente gosto, mostra o Alanius aí em toda sua plenitude, é o que ele faz nas ruas hoje em dia. Inclusive tem uma foto lá na BGS. Ah, é verdade, cara. O Alanius começando a fazer isso com o Sub-Zero lá e o Scorpion atrás dele tentando impedir, mas não deu muito certo. Foi a foto do início, vocês não viram depois, cara. É muito pesado de mostrar, entendeu? Mas esse Fatality do Alanius realmente é muito bom. E um próximo Fatality que a gente tem que comentar aqui, que eu tenho que perguntar pro Alanius também como é que foi esse negócio, porque o Alanius, ele entra dentro do personagem ali, depois ele faz uma força ferrada pra fruta poder explodir. Daí eu te pergunto, Alanius, você não se sentiu incomodado ali dentro, não? Não, meio estranho, né? Dentro de um corpo que não é seu, sei lá. É meio apertado. Como eu entrei num lugar que tinha bastante espaço ali, deu pra eu começar a crescer ali dentro tranquilo, não me machuquei nem nada. Seria complicado se eu tivesse entrado em algum tipo de tecido mais resistente e tal, porque eu poderia ser esmagado lá dentro em vez de crescer. Mas não, tinha bastante espaço. Felizmente ali, os personagens eram bem macios. Esse particularmente, cara, é um Fatality também que eu gosto pra caramba. Não tem muito sentido, assim, a gente vendo no Mortal Kombat 2 ele acontecendo, entendeu? Ele faz um pouco mais de sentido no Mortal Kombat 9, a gente vai chegar lá, mas ele é bem legal de ver também, entendeu? O Alanius fazendo força ali, a fruta explodindo. Só que aí a gente tem um terceiro Fatality aí, rapaz, que o Alanius não contente em roubar a alma do personagem e entrar dentro deles ali e poder estourar a fruta, ele também tem que se transformar em um personagem bruto pra poder mostrar a sua força, né, Alanius? É, já confesso, isso requer muita energia. É exatamente por isso que você tinha que ficar segurando o botão a luta inteira pra poder acumular energia suficiente ali, porque, cara, é cansativo se transformar no Quintaro, tá? Principalmente porque o cara ainda tava vivo. Se transformar num personagem que tá vivo, você ter roubado a alma dele, olha, é muita energia, muito poder ali que eu tive que gastar. Mas transformar no Quintaro é legal, é um presente ali, né? É um segredo que tava pra todo mundo ali. Que legal que descobriram, porque senão ia ser uma habilidade que ia ficar ali perdida. E aí se a gente for fazer uma análise, né, esses três Fatalities do Shinsung no Mortal 2, eles são bem interessantes. Eu acho que ele é um bom começo, sabe? Sim, exatamente. Eu também acho, cara. Eles foram bem criativos com esses Fatalities do Shinsung aí. Eu gosto dos três. Daí a gente parte para o Mortal Kombat 3, que o Alanius retorna aí para mais uma edição da franquia, um pouco diferente do que ele tava no Mortal Kombat 2. Ele deixa o cabelo crescer e tudo mais, como vocês conhecem hoje, né? E o primeiro Fatality que o Alanius faz aí, cara, eu entendi muito bem. E acho que o Alanius, nesse meio tempo entre Mortal Kombat 2 e Mortal Kombat 3, ele desenvolveu mais as suas habilidades ali. E ao invés de simplesmente roubar almas e transformar em monstros e em personagens como o Quintaro, assim, né? Ele ganhou a habilidade também de invocar objetos, cortantes, seja lá o que for. Porque o primeiro Fatality, ele levanta uns espetos ali, né, os espinhos, e pega o personagem e joga ali em cima. Como assim, Alanius? Por que você ficou com essa fissura de objetos cortantes e pontiagudos, assim? Você lembra no filme, na hora que eu vou enfrentar o Liu Kang ali, que começam a sair os espinhos do chão? Sim. Então, eu tinha combinado com a galera, falei, ó, eu tô cansado, fiquei muito tempo transformando no Quintaro, lá no outro jogo. Vamos fazer um negócio diferente ali. Eu faço um movimentinho com a mão, vocês ativam o dispositivo e aí sobem os espinhos, entendeu? A galera vai achar que é eu que tô invocando, aí eu só vou lá e jogo o cara em cima. Tá tudo certo, entendeu? Tá vendo, gente? Já desvendamos o segredo do Alanius aí, desse Fatality do Mortal Kombat 3. Olha que bacana, entendeu? Por isso que é bom conversar com o autor do negócio. E o segundo Fatality, cara, como tem que ser em todo jogo, o Alanius precisa de almas, porque ele sempre gasta muita energia fazendo os jogos aí. Então, mais uma vez, nós temos ele roubando a alma dos personagens, só que dessa vez é um pouco diferente, entendeu? Ele tava praticando ali os seus poderes de telecinese, ele faz o bonequinho levitar, aí ele pega a alma pra si, só que mais uma vez os caras não ouviram ele, porque o bicho vira uma geleca verde e cai no chão ali, entendeu? Uma gelatina, de fato. É, eu peço desculpa, eu exagerei, peguei muito pesado ali, era só pra roubar a alma, mas acabei usando poder demais e acabei transformando um cara num monte de cocô. Vocês me desculpam, ficou meio nojento, ficou meio estranho ali. Era pra ficar um negócio parecido com o que acontecia lá no Mortal Kombat 2, entendeu? Mas confesso que eu errei na mão. Não, tudo bem, a gente entende, você estava com fome, entendeu? Já tinha gastado bastante energia, então às vezes você extrapola nesses momentos, entendeu? A gente compreende. Daí a gente parte pra era 3D do Mortal Kombat, o Alanis decidiu tirar umas férias no Mortal Kombat 4, porque ele já previa aí o que que estava por vir, né? Então ele decidiu, pô, opa, eu vou ficar na minha aqui, porque esse negócio não vai ser legal não. Daí aconteceu todo aquele rebuliço, o Quan Chi entrou em contato com o Alanis lá e ele teve que retornar pro Deadly Alliance, teve que sair das suas férias aí. Só que aí, cara, neste Mortal Kombat, um dos primeiros da era 3D, o Alanis não foi muito feliz com o fatality dele não, porque ele utiliza uma espécie de onda sonora que sai da cara dele ali, levita o personagem, começa a bater ele no chão e à medida que vai batendo, os resquícios de alma que estão dentro ali do boneco vão entrando dentro do Alanis, ele vai batendo, vai batendo, até que chega um momento que ele cansa, dá um pisão no personagem e vai o restante da alma pra ele. O que que é isso, Alanis? O que que aconteceu, cara? Olha só, eu tava há muito tempo ali parado, depois que eles mostraram o roteiro do Mortal Kombat 4, eu falei, cara, desculpa, eu não vou participar disso, tá muito ruim isso daí, eu não conheço esse Shinnok aí, não sei o que vocês estão querendo fazer com o meu visual, deixa pra lá. E aí eles fizeram uma proposta irrecusável, né? Tipo, ó, nesse aqui, você entra pra matar o Liu Kang. Aí eu falei, cara, fechou. Era tudo que feria. Se você é pra matar o Liu Kang, é nóis, tamo lá. E o que acontece é que eu tava um pouco destreinado e na hora que eu fui usar os poderes ali, na verdade, esse negocinho verde é que eu tava uivando. Eu tava dando um... Mas aí, os caras cortaram o som e quiseram só mostrar o efeito, entendeu? Eu tava, na verdade, dando uma de Ric Flair ali, curtindo pra caramba, que eu tava levantando o cara e tal. Pô, bastante tempo, né? Mas ainda consigo fazer isso. E aí, no final, eu fiquei empolgado. Eu falei, vou dar um Bruce Lee aqui e pulei em cima do cara, entendeu? A única coisa que eu nem imaginava é que a alma do cara ia despedaçar na hora que eu pulasse, assim. Sorte que reagrupou ali e tal e eu consegui absorver e deu tudo certo no final. Cara, muito bom. Por isso que é bom a gente conversar com o autor das paradas. A gente vê o que acontece nos bastidores. Tá vendo? O Alanis tava cansado, por isso que o Fatality dele no Deadly Alliance saiu daquela forma. Daí, no Deception e no Armageddon, o Alanis tira mais umas férias aí, merecidas, né? Porque ele trabalhou muito ali no Deadly Alliance com os planos com o Quan Chi, derrotou todo mundo, matou Liu Kang. Então, assim, foi bem exaustivo. Então, ele precisava de umas férias ali e deixou o Quan Chi encarregado de ressuscitar o exército do Onaga e tudo mais. Só que aí, o nosso querido Alanis retorna no Mortal Kombat 9, na Era Moderna aí, para mais alguns Fatalities deliciosos. E nessa época, o nosso querido amigo aí tava muito hypado, muito empolgado com as histórias do Batman, como é que ele estava revivendo o negócio ali, vendo as histórias onde o Coringa aparece, que é um personagem que ele curte pra caramba, um vilão, combina, né? Tudo a ver, Alanis aí, Shenzung, Coringa e tudo mais. E no primeiro Fatality do Mortal Kombat 9, o Alanis, para poder homenagear um personagem que ele curte pra caramba, ele simplesmente se transforma no Coringa ali, atira com a arminha que sai a bandeirinha, ele joga ela fora, pega a outra arminha que tá carregada, porque dá aquele ai, 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 no personagem. Daí, ele atira e dá aquela explodida aquele encontro memorável, né? Quando o universo Mortal Kombat acabou colidindo com o universo DC, foi onde eu consegui encontrar com o personagem memorável, Coringa. Viramos amigos pessoais aí, depois da gravação a gente saiu pra conversar, tal, ele me mostrou algumas coisas novas aí, como torturar pessoas e um negócio bem interessante, ele contou como é que foi lá com o Robin, tanto que eu até conversei com eles e ele falou, convida o cara pro Mortal Kombat 11, ele é legal, não podia deixar de homenagear, né? Alguém que foi tão marcante, né? Na minha vida ali, Coringa, beijo rapaz. É isso aí, cara, tá vendo? O Alanis abrindo o coração aqui sobre a sua relação com o Coringa aí, que foi uma coisa assim próxima, como vocês puderam ver, e por isso que tem esse fatality no Mortal Kombat 9 dele homenageando o Coringa. E o segundo fatality aí, cara, o Alanis, ele decide voltar lá no passado, entendeu? Pela nostalgia e fazer aquele fatality lá do Mortal Kombat 2 que ele entra no personagem novamente. Só que dessa vez, como os gráficos estão melhores, a tecnologia tá mais avançada e tudo, deu pra poder ver melhor o que o Alanis faz de fato, uma espécie de energia que entra no personagem, daí ele faz aquela força pra poder sair de dentro do cara ali. Só que nesse, ele decidiu dar uma incrementada, né, brother? Porque você, ao invés de explodir ali a frutinha, não, você simplesmente, ah, vou tirar essa jaca aqui e depois vou sair fora. Como você pode ver, nessa edição do Mortal Kombat, eu já tava velho, cansado de novo. Eu precisei fazer menos esforço, entendeu? Minha coluna tá doendo, entendeu? O ciático aqui tá inflamado. Não vai dar pra eu crescer dentro do cara. Deixa eu fazer diferente. Não, não, beleza. Mas deixa eu achar melhor. Aí eu consegui me transformar em energia pra só manipular, né, o corpo do meu oponente ali. Bem legal, não sair machucado, sair inteiro, né, conseguir tomar ali depois um door flex, minhas costas também melhoraram. E aí eu consegui ir pra edição seguinte, lá no Mortal Kombat 11, né? Mortal Kombat 10, inclusive, vocês veem que eu não tô ali exatamente porque eu tava ali, né, tomando conta das costas, vendo se eu consegui umas almas mais marotas ali. Foi onde você teve a oportunidade de encontrar com o Hermak e ele gentilmente forneceu as inúmeras almas que ele tinha, né, Alanis? Ah, sim, sem dúvida. Por isso que no Mortal Kombat 11 eu consegui aparecer, inclusive, mais jovem, né? Sim. E eu tava tão forte que a crônica falou, mano, hum, esse aí não. Aí eu acabei ficando preso ali. Ainda bem que o Liu Kang nessa edição tava vivo, porque, ah, Liu Kang, eu nunca imaginei que ia te agradecer, viu? Obrigado. Mas tô aqui. Pois é, meus amigos. Aí o Alanis aparece mais uma vez no Mortal Kombat 11, mostrando toda a sua força, porque o primeiro Fatality, cara, nada mais é do que uma referência ao Fatality que ele faz lá no Mortal Kombat 2, se transformando no Quintaro. Só que desta vez, o Alanis desenvolveu uma técnica um pouco diferente aí, entendeu? Ao invés dele se transformar no personagem, ele fez de uma forma que ele economiza energia. Ele pegou uma das almas do seu corpo, moldou ali pra poder se transformar no Quintaro e jogou dentro do personagem. Olha só que cara inteligente. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir plantar a alma em alguém. Foi uma experiência muito legal. Falei, o que acontece se eu jogar isso aqui ali? E deu certo, entendeu? E ficou um negócio legal, ficou um negócio bonito de ver ali os braços do Quintaro saindo pro lado assim. Caramba, minha plantinha tá crescendo. É muito da hora ver quando o Fatality acontece ali. Daí a gente parte pro segundo Fatality que o Alanis mostrou as suas habilidades ali, cara, em invocar seres do inferno. Tá vendo? A convivência com o Quan Chi rendeu uma experiência bacana. O que ele faz? Ele invoca umas correntes ali que de pendura o boneco, aí ele abre um portal do inferno no chão e sai uns seres muito cabulosos ali que devem ser os amigos do Alanis que ele conheceu nos seus tempos de férias ali embaixo no Netherrealm e tal com o Quan Chi, né? Que começam a retirar todo o recheio da fruta ali até por fim tirar os gravetos que tem ali, rapaz. É um negócio muito grotesco, mas o Alanis realmente tira o chapéu, viu? Porque ele aprendeu bastante coisa nesse meio tempo. Você sabe com o que eu aprendi os lendas correntes? Hellraiser. Olha, tá vendo? É, Beanhead, mano. O cara me ensinou, ó, faz assim, ó. Pá, e aí vem as correntes. Falei, ah, que da hora, a sua alma é minha. E aí, beleza, peguei. Peguei a habilidade ali, foi facinho. Só que aí eu chamei a galera, né? Porque eu não vou sujar minha mão, você tá ligado. Vocês repararam que no Mortal Kombat 11 o Alanis tá com esmalte negro e tal, tudo bonitinho ali, tudo feitinho. Ele foi no manicure naquela semana, então... É, foi caro. Foi caro. Então ele não podia se dar o luxo de perder todo esse dinheiro que ele gastou. Pois é, meus amigos. Esses são todos os fatalities do Alanis aí em todas as edições do Mortal Kombat. Agora, falando do melhor e do pior fatality, o pior eu acho que nem precisa falar, né? O Alanis até mencionou que ele tava com muita preguiça, ele tava destreinado aí no Mortal Kombat Deadly Allies, por isso que deu aquele resultado ali que vocês viram. E pra mim, cara, o melhor fatality do nosso grande amigo aqui é sem dúvida a aparição do Quintaro tanto no Mortal Kombat 2 quanto no Mortal Kombat 11. Eu gostei das duas referências e ver aquele monstrão aparecendo no 11 ali com aqueles gráficos atuais, meu amigo, não tem igual. Confesso que o Quintaro é o meu chopin favorito, eu também prefiro os fatalities em que ele aparece, foram as melhores referências ali. O primeiro fatality onde ele rouba a alma, eu acho muito legal, ele é muito icônico, sabe? É ele que deu toda a personalidade ao longo da história ali. Isso é tudo muito legal, eu acho que isso que marca o personagem, é por isso que eu considero esse daí, pra mim, o topo da lista e em segundo entra aí os dois do Quintaro pra mim empatado. Sim, bacana, tá vendo? Eu gosto quando o Alanis fala de si mesmo na terceira pessoa, sim, cara. Bom, meus amigos, mas então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo da evolução dos fatalities do nosso querido Alanis de Sung. Agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo quais desses fatalities do nosso grande amigo que vocês gostaram mais, entendeu? Qual pra vocês é o pior? A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, você deu uma olhada da poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Sua alma é minha. Nossa senhora, eu senti a minha alma saindo aqui agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho